Os prantos, a atriz anuncia fim do casamento triste e derrotada. Juntos por mais de seis anos, o casamento da atriz Laura e Jorge Souza, que fez participação na Fazenda 11, teve um fim devastador e surpreendente. Nesta terça-feira, dia 29 de dezembro, a beldade foi até suas redes sociais e compartilhou uma foto ao lado do seu ex-marido e um de seus filhos, o Jorge Emanuel, de quatro meses de idade, para dar notícia aos fãs e depois acabou divulgando um vídeo aos prantos. E ela disse o seguinte, Apenas pais do Jorge Emanuel. É com lágrima nos olhos que escrevo esse texto. Me sinto cansada, triste e derrotada. Não consegui manter a família que queria. Ambos erraram. Ambos estão magoadíssimos. As vontades de cada um mudaram. Não nos vemos mais como homem e mulher, e sim como amigos. E seguiremos como parceiro um do outro, com um único propósito, que é fazer Jorge Emanuel feliz. E assim disse ela e agradeceu a todos que torceram por esses seis anos de casamento entre os dois. E é isso, pessoal. O ciclo do casamento entre Laura e Jorge encerrou. Comentem aqui abaixo, deixem um like e até a próxima notícia do canal.